Mano, todo mundo sabe que quem tem celular fraco sofre pra jogar alguns games, ainda mais como alguns jogos como Genshin Impact, Call of Duty ou até mesmo Free Fire que era pra ser bem leve e rodar os celulares fracos, hoje precisa-se de uma máquina praticamente. Mas hoje eu resolvi ajudar vocês que não tem um celular muito bom em casa e apenas querem se divertir e achar aquele jogo leve pra jogar, então pra provar que até mesmo o seu celular da Xuxa pode rodar muitos games da hora, vem comigo que eu vou te apresentar os jogos, então partiu! Para dar início a esse vídeo, nós temos Mage Survival, esse game foi lançado no ano de 2022 e é um jogo de sobrevivência 2D em pixel art, onde você, na pele de um mago, precisará enfrentar os desafios do game para continuar vivo. Mas fique tranquilo, pois o jogo não te deixará desamparado, pois ele possui 6 tipos de magos diferentes e cada um com suas habilidades especiais, e mais de 20 tipos de feitiços e mais de 80 itens que podem te ajudar a aprimorar os seus feitiços. O nosso segundo game do vídeo é Ultra Pixel Survival RPG, aqui nós temos uma incrível mistura de RPG de ação 2D e sobrevivência, no game você tentará sobreviver ao máximo que conseguir, construindo barricadas, construções com a ajuda em fortalecer suas armas, coletando recursos, além de ter que fortalecer seus heróis. O design do game é muito bem feito, com cores bem vivas e eu acredito que você vai curtir demais. Em Final Destiny, a sua missão será combater os inimigos enquanto protege um frágil bebê, tomando todo o cuidado para que ele não caia e precisará fazer isso até chegar ao seu destino final. No game você pode ir descobrindo e desbloqueando novas habilidades de combate e pode também minerar alguns materiais que podem te ajudar a melhorar suas armas. Se você curte um bom game de zumbi, eu te indico Into the Dead, que vai te jogar nesse ambiente hostil, repleto de mortos vivos e você terá que fazer o possível para não morrer. Os gráficos e efeitos sonoros no game são muito bons e ele conta com um arsenal bem bacana de armas que você pode ir desbloqueando conforme vai zerando o jogo. Galerinha, esse aqui é bem interessante, hein? Quando o World of Five Story Game se trata de um jogo de narrativa interativa e de aventura, com muito mistério e fantasmas. O game tem uma história intrigante e é repleto de puzzles e conta com cerca de 40 animações e 150 ilustrações. Certamente, esse é um game muito top para quem curte uma história envolvente. Próximo game da lista se chama Masmos de Dridrock. E se você curte um jogo repleto de puzzles e desafios para encarar, então você pode curtir muito esse game que foi lançado em 2022. Aqui você vai encarar os desafios da montanha Dridrock e o game te traz 100 níveis diferentes e eles foram feitos todos à mão. Se você quer se sentir na pele de um ninja muito brabo, o ninja Arashi te permite fazer isso, pois aqui você controla Arashi que é um ex-ninja lendário que precisa resgatar seu filho das garras do mal. Esse é um game de plataforma com alguns elementos de RPG e os seus gráficos são muito bons. O game ainda até te oferece 3 mapas com 45 níveis e te possibilita fazer melhoramentos em suas habilidades, além de possibilitar você se tornar um grande ninja. Então Rush Tower Defense é um game de estratégia. E aqui você vai precisar defender o seu reino dos inimigos através de torres, além da ajuda do seu exército e também de alguns feitiços. O game conta com 18 tipos de torres, 12 heróis lendários, mais de 50 inimigos e lutas intensas. O game também pode ser jogado no modo on-fly. Em Stand Car Extreme, você irá encarar corridas acrobáticas cheias de adrenalina e emoção. Os carros podem ser personalizados do jeito que você preferir e as pistas do game são insanas e repletas de desafios e obstáculos intensos. O game também possui os modos desafios diários, modo copas, onde você irá competir com 3 pilotos em 3 pistas seguidas. E por último, o modo aventura, que com certeza é muito da hora. Em Death Palette, você irá sobreviver 7 dias junto com a pintura amaldiçoada. E pra isso, você não pode ridá-la e terá que tomar cuidado pra não ser morto. Além de ter que ficar de olho nas pistas que se encontram em notas de outras vítimas que já sofreram nas mãos dessa pintura. Pois é, galera, bem macabro, né? O game é sim de terror, como vocês viram, e contém uma carga de mistério muito intensa, hein? Então, se você se sente pronto para encarar os desafios do game, fica aqui a minha indicação de Death Palette. Eu trouxe aqui pra vocês outro game de zumbi. E então, temos SAS Zombie Assault 4. Aqui, um grande surto de vírus assalou o planeta, criando grandes hordas de zumbis. O game conta com 17 tipos de zumbis, cada um com seu tipo de ataque, e tem também mais de 160 armas. E vale lembrar que o jogo também tem alguns elementos de RPG. Se tratam de suas classes, que são assalto médico e artilheiro. E cada personagem pode desenvolver 19 habilidades diferentes. O game também tem modo cooperativo, onde você pode jogar com mais 3 pessoas, e com a ajuda de sua equipe, sobreviver aos ataques zumbis. Warplanes, avião de guerra, é uma simulação de guerra. Aqui, você irá combater os seus inimigos, plotando no avião de guerra, com muita tensão e desespero. Os gráficos são incríveis, os combates são repletos de bombardeios, e você consegue também fazer melhorias nos seus ataques, para vencer os seus adversários. Em Trick Castle, você precisará encarar várias armadilhas e pousos desafiadores, hein? Nesse game, você precisará salvar uma princesa que foi sequestrada por um terrível vilão. O game vem com 129 níveis, com várias maneiras diferentes de escapar das salas, e muitos obstáculos pelo caminho até finalmente alcançar o seu objetivo. Em um profundo oceano, repleto de mistérios e criaturas assustadoras, você precisará explorar um mundo subaquático, e terá que aproveitar todas as fontes de luzes que encontrar, além de enfrentar todos os desafios de Seashine, para tentar sobreviver e chegar a um lugar seguro. Nesse emocionante game que é o Amos Bot, você precisará enfrentar vários labirintos para se manter a salvo e completar as missões do game. Ao todo, são 88 tipos de labirintos diferentes, com muitas armadilhas e obstáculos desafiadores. Enquanto joga, você também consegue desbloqueando novas habilidades, que podem te ajudar a escapar com mais facilidade. E o design do game é muito bom, e é no estilo mais cartunisco de desenhos animados. E mano, para fechar esse vídeo com o chave de ouro, temos Shot Metal. Não podia faltar um game de tiro na primeira pessoa nesse vídeo, né? Afinal, todo mundo gosta, todo mundo ama, e cara, ter um game assim, com um celular fraco, é tudo de bom. Aqui nesse game, você compete um contra um com outros jogadores, e testa suas habilidades com tiros. Os gráficos são em 3D realista, com ótimas animações, e o game também te apresenta um grande arsenal de armas, e há vários níveis para alcançar. Inclusive, no seu modo on-fly, hein? Mas enfim, galerinha, eu tenho certeza que o seu celular fraco vai rodar algum desses games aqui do vídeo tranquilo. Eu quero muito que vocês voltem aqui e falem, mano, eu não acredito que esse game rodou no meu celular, mas, cara, eu falei que tem como jogar jogos divertidos, mesmo tendo um celular fraco, e esses jogos estão aí para provar isso para vocês. Comente aí qual jogo você já jogou, ou vai jogar desse vídeo, e aproveita que está aí nos comentários, e acessa esse link aí no comentário fixado. Lá tem as nossas redes sociais, e um grupo no WhatsApp, ou no Discord, é bem legal que você pode interagir, conversar e se divertir com a galera por lá, beleza? E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para nos acompanhar, e ativar o sininho, pois assim você sempre será notificado de novos vídeos. Enfim, meu nome é Matheus, e esse foi mais um vídeo do canal. Tenha uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, fiquem com Deus, um abração meu, Valeu, falou, e fui!